Depois do expediente, num salão de beleza, Viviane troca o secador e a escova por outros instrumentos de trabalho. A cabeleireira faz parte da primeira turma de alunos do curso de serralheria e esquadria de alumínio, que reúne alunos das comunidades Babilônia e Chapéu Mangueira, na zona sul do Rio de Janeiro. Viviane quer crescer profissionalmente. O ambiente com predomínio masculino não assusta. Eu acho que é uma profissão boa para a mulher, porque é uma coisa que a gente tem que ter muito detalhe, a gente tem que prestar muita atenção e a mulher é boa nessas coisas. O curso de qualificação profissional é gratuito. A iniciativa tem dois objetivos, melhorar as condições de moradia e ampliar o acesso ao mercado de trabalho. As oportunidades de estágio e emprego são oferecidas nas empresas que apoiam o projeto, como já acontece em São Paulo, onde 60% dos participantes estão empregados. Em São Paulo, a gente tem uma parceria com a FEAL, que é a Associação de Esquadrilha de Alumínios, que tem várias pequenas empresas que já sabem do projeto, que já tiveram o projeto apresentado e que começam a contratar os alunos. E daí para frente é uma reação em cadeia, porque contratar um aluno, vê que ele é bom, vê que ele é diferenciado, vê que ele teve uma formação bacana e começa a contratar mais alunos.